É isso aí galera, estamos de volta e eu gostaria de convidar quem ainda não faz parte dos meus canais, se inscreva no canal Júnior Ituano Gamer e também aí no canal Next Gen Nerds, que é o meu outro canal, basta você clicar aí nos cards, eu tô deixando aí pra vocês o link e agradecer, claro, a todos que já se inscreveram, porque passamos da meta de mil inscritos, hein? Só que é claro, preciso continuar contando com a ajuda de vocês para ter likes e visualizações nos vídeos, confiram aí que tem vários vídeos legais, no link que você vai clicar já vai ser redirecionado pra um vídeo, me ajude lá com as visualizações e o seu like, beleza? Agradeço muito a todos que têm ajudado ambos os canais a crescerem, vamos ter muitas gameplays e lives no Next Gen Nerds e aqui no canal Júnior Ituano Gamer vamos ter muitos testes de hardware. É isso aí galera, de volta com mais um vídeo pra vocês aqui no canal Júnior Ituano Gamer e se você ainda não faz parte também no canal Next Gen Nerds, como vocês viram na abertura aí, se inscreva em ambos os canais. Hoje nós vamos aqui atrás de novidades de novo, né? Vou na minha biblioteca porque teve atualização aí um tempinho atrás para o Dying Light 2 e eu tô devendo aqui no canal, hein? Eu só fiz os testes na época do lançamento do jogo, então vamos baixar aqui o Dying Light 2 que agora ele tem atualização com FSR. Vamos ver como que ficou, se ficou legal, né? Porque na época a gente achou que ficou meio, né? Eu, a galera aí que comentou, ficou mais ou menos, né? Então vamos ver agora como que tá a situação aqui no Xbox Series. Então o que foi implementado, segundo a notícia oficial da Techland, foi a tecnologia FSR. Pra quem não conhece, essa tecnologia ela consegue dar mais performance, né? Pra esses consoles de nova geração e você pode, por exemplo, melhorar a resolução, algumas coisas nesse sentido. E me parece que é isso que foi feito, tá? Parece que a Techland, ela trabalhou muito mais a parte de resolução. A questão de performance já não era ruim depois do patch de 60 frames, né? Então eu quero olhar um pouquinho mais a questão de qualidade gráfica. E aí, claro, a gente faz também o teste de frame rate de novo pra ver como que tá. Mas a grande mudança me parece ter sido mais a questão realmente de qualidade gráfica. Aqui tá no modo qualidade, né? Preferência no modo qualidade. Que agora vai ter um upscaling pra 4K por causa do FSR e o modo desempenho. Vamos começar no modo desempenho, depois a gente vai pro modo qualidade, beleza? Bom, a gente já viu ali que tava tendo ainda um probleminha de Terrain, mas bem mais reduzido. A resolução me parece que ficou bem melhor do que a gente tava antes. Tá me parecendo um Full HD. Olha lá, tem ainda esses cortes na tela, né? Que é o Terrain. Performance é 60 frames. Eu vou rodar já já aí o benchmark pra vocês. Mas o draw distance ali e tal parece que já melhorou sim com essa tecnologia do FSR. E o modo desempenho, ele era um pouquinho borrado. A distância, né? A galera que jogou sabe. Logo depois do patch, ó. A gente ainda tem aquele problema ainda. Do V-Sync, né? Eles desbloquearam frames, mas... Fica o probleminha ainda. Tá a questão do Terrain, né? Pra quem quer jogar modo performance. Que aí teria que ter um monitor. Com a tecnologia FreeSync. Pra poder ajudar nessa questão aqui, né? E as sombras aqui tão legais. Resolução da sombra, da vegetação. Tá interessante. A única coisa que incomoda ainda é o Terrain, né? Mas a resolução tá boa. Se você for jogar no monitor... Um monitor Full HD com tecnologia FreeSync aqui vai ficar muito bom o jogo, tá? Porque aí você não vai ter esse problema de Terrain. Vai ter a performance de 60 frames. E também vai ter essa boa resolução que tá agora, que tá me agradando. Pra não ficar muito extenso o vídeo, vamos entrar no modo qualidade. Que aí vai reduzir taxa de quadros. Só que a gente vai ter aquele upscaling pra 4K, que vai ser interessante. Vamos ver. Bom, é isso. Com a taxa de quadros menor, mais a resolução melhor. Vamos ver aqui a fluidez durante a gameplay. Porque agora não tem o Terrain, né? No meu caso aqui, a placa de captura não tem o FreeSync. Então, se você tiver um monitor com FreeSync, não vai ter o problema do Terrain. E a resolução deu uma melhorada mesmo. Pra quem vai jogar numa televisão 4K, por exemplo. Isso aqui é a melhor, né? Porque você já tem uma definição melhor no Draw Distance, né? Aquela montanha lá atrás. Tá bem definida. Realmente você tem um ganho aqui, né? O FSR possibilita isso. Performance com resolução. E foi bem aplicado aqui. Tá ruim, não. Eu acho até isso aqui mais interessante. É um jogo em primeira pessoa. É mais legal jogar 60 frames, claro. Mas, como eu disse. Se você vai jogar numa televisão, talvez isso aqui seja até mais conveniente. Nossa, cara. Você ainda é forte. Valeu. Que bom te ver, Spike. Faz quanto tempo? Tempo demais. Mas não precisa ser pegas. É, ficou bem legal assim. Definição dos personagens, né? O que é incrível. A maioria dos peregrinos não sobrevive 2, 3 anos na tira. A sombra nos dois modos tá muito bom, né? Porque aqui você tem uma nitidez maior, né? Você percebe ali na árvore. Na própria sombra, né? Eu sei, mas eu sou muito foda. Então é muito mais de opção mesmo. Quem prefere performance ou quem prefere qualidade. Eu gostei dessa qualidade aqui com a FSR. Então acho que assim, pra mim, é mais interessante pra zerar. Não verifiquei essa questão de vegetação. Não sei se dá pra gente mudar aqui em tempo real. Vamos ver se também cai bastante a questão de vegetação. Acho que dá, vamos ver. Dá pra gente visualizar aqui se vai cair muito a densidade da vegetação. Vamos ver aqui. Não, né? Não muito, né? Não foi... Pelo menos nessa área aqui. É bom quando eu coloco lado a lado, né? Que eu tô fazendo mais na... No visual mesmo, assim. Mas não parece que cai muito não, gente. É. Mais uma questão de iluminação, performance. Talvez texturas, né? Mas já deixou o jogo bem mais bonito, não é verdade? Alguma pista nova sobre a Jane? Vamos passar a taxa de quadros aqui, o benchmark, só pra gente ver, porque eu não quero deixar o vídeo muito longo. Só pra gente realmente revisitar aqui, né? Pra galera poder deixar a opinião aí nos comentários. E qual o modo que vocês acham mais interessante. Eu gostei mais do modo qualidade. Mesmo tendo que jogar numa taxa de quadros menor. Porque esse jogo, quando ele foi lançado, ele... Tava muito bonito, tava com a resolução muito baixa. Não dava essa impressão de ficar muito embaçada a imagem. Agora não, agora ele tá com qualidade bem melhor. Usando tecnologias, né? Que a gente sempre cobra das desenvolvedoras. Mas vamos passar aí então o benchmark pra vocês conferirem. Tchau. 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 Tchau.